Música Oi pessoal, aqui a Katia B123 com mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô aqui na minha toca com muitas pessoas bem legais Pra mostrar um bug que vocês podem fazer e é super legal Que é como colocar mais do que 12 itens na sua lista de troca Bom, eu vou abrir aqui minha lista de troca E como vocês já sabem, só tem espaço pra colocar 12 itens no total Mas com esse bug você vai ter mais do que 12 itens Pra começar, você precisa esvaziar a sua lista de troca Música Depois você procura por um item qualquer que você tenha dois iguais Você só pode ter dois desse item que você escolher Nem mais, nem menos Daí você coloca os dois pra troca Música Pronto Depois que fizer isso, fecha a lista de troca Música Então gente Agora você procura por um jammer que você sabe que está com a caixa de homograma lotada Pode ser um amigo, um jammer famoso, por exemplo Eu vou colocar o nome da minha amiga que está sempre com a caixa lotada Música E então Envie uma carta pra essa pessoa E adicione de presente O item que você colocou na lista de troca Música Tem que ser o mesmo presente O mesmo item que você escolheu Música E quando enviar a carta Vai aparecer essa mensagem que o jammerograma não pode ser enviado Música Legal Música Agora, ok E você pode fechar tudo e abrir sua lista de troca Música E olha gente O bug está dando certo Que um dos itens sumiu da lista Viram? Música Agora você só precisa preencher todos os espaços da sua lista Música Pode ser qualquer item Música Peraí que eu estou colocando Música Tem que preencher todos os espaços Música Pronto Depois que a lista estiver toda cheia Você só vai precisar fechar E recarregar o jogo Música Ok Agora você abre a sua lista de troca E Música E você vai ter 13 itens na lista Música Olha isso gente Agora eu tenho espaço para 13 itens Música E esse bug não sai É permanente Música Uhul Música Isso é muito legal Gente Música Mesmo se você sair do jogo E voltar Você vai continuar com espaço Para mais do que 12 itens Música Isso é demais Música Ok pessoal Ok pessoal Espero que tenham curtido esse vídeo E se divirtam fazendo esse bug Se gostou Não deixe de dar o seu like E deixar o seu comentário Se ainda não é inscrito Inscreva-se para mais vídeos legais como esse Música E até o próximo vídeo Música 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 Música